Música Para calar a boca lícita, para lavar a roupa, o mundo Para as viagens longas de atos, para difíceis contas, calculadoras Para o pneu na lona jacaré, para a pãozalona nesga, para pular a onda litoral Para a lata e ser ponta, ponta do Para o faraí ou a rosa na terra, para a parada poporna X, para trazer a tona Para melhorar em forma de espelha E a sua vida é uma coisa para o céu Para a vida me formando a fila E a sua vida é conhecida A vida é uma coisa Quando o sol E a sua vida é uma coisa E a sua vida é uma coisa Música Amém. 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 Amém.